Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma maquiagem nude pra gente usar no dia a dia. Ignora essa cara inchada de sono, gente, porque é muito cedinha, são 6 horas da manhã. Então vamos lá fazer essa maquiagem. Eu vou começar, gente, aplicando esse meu primer, né, Sebium da Bioderma, que é muito bom para fechar os poros e dar uma matificada na pele também. É excelente esse produtinho da Bioderma. Enquanto isso, gente, já vai se inscrevendo no canal e deixando seu curtir, deixando seu comentário aí embaixo, tá bom? Pra que o canal possa crescer e que nós possamos cada vez mais fortalecer essa família. Agora eu vou vir com o meu BB Cream da L'Oreal, que é o meu tom, o tom nude. Eu vou passar em todo o meu rosto. Vou vir com o meu pincelzinho da Ruby Rose e vou espalhando, dando batidinhas pra que fique tudo uniforme, pra que a minha pele fique bem uniforme. Depois eu vou vir com a esponjinha pra dar acabamento, que ela meio que dá uma polida na teta, sabe? Eu sempre uso esponjinha depois que eu faço, depois que eu passo a minha base ou BB Cream com o pincel. Voltando batidinhas também com a esponjinha pra que a base não serve lugar, sem arrastar muito. Só no pescoço que eu dou uma arrastadinha pra ficar bem uniforme. Agora eu vou vir com o meu pozinho da Avon pra matificar toda a minha pele. Agora eu vou vir com o meu blush da Natura. Esse é um rosinha bem bonitinho, deixa uma cor bem natural, com cara de acordada, com cara de saúde. Agora eu vou vir corrigir minha sobrancelha, dar uma corrigidinha básica nas falinhas que eu tenho na minha sobrancelha. Com esse pincel da Rubik's e com uma sombra que eu sei que é velha, antiga, que eu tenho aqui da Natura. Agora vamos para a parte dos olhos. Eu vou usar essa minha paletinha da Belly Angel, usando esse tonzinho de marrom, pra marcar meu côncavo. Vou aplicar na sombra do meu côncavo e dando uma esfumadinha com movimentos de vai e vem. Agora eu vou vir com essa paleta da Ruby Rose, com esse tom bem bonitinho, um citilante, colocando só no centro da minha pálpebra. Em seguida eu vou vir com o pincel, volto com o pincel, mesmo pincel que eu apliquei a sombra e dou uma misturadinha nas duas sombras, na marrom e nessa cintilante. Agora eu vou fazer um delineado bem fininho, um delineado bem simples, só pra dar uma marcadinha e dar uma... Desinchada no meu olho. Quando a gente acorda de manhã cheidinho o meu olho, principalmente que é bem inchado. Terminado o delineado, gente, eu vou vir com esse Curvex. O Curvex é bem importante, porque ele dá uma preparada nos cílios pra receber a máscara de cílios. Aí a máscara de cílios que eu vou usar é essa da Avon, essa amarelinha. Tô gostando de aplicar, gente, máscara de cílios só em cima. Aí embaixo eu tô deixando meio que sem, quase nas minhas maquiagens. Só quando é uma maquiagem bem elaborada, eu acabo colocando na parte de baixo. Dei uma borradinha aí, gente, com a máscara de cílios e eu vou vir com esse pincel. Imita o pincel da máscara de cílios, ele estando limpo. Pode ser até o próprio pincel de uma máscara de cílios que você já tem em casa. Ele tira muito bom, ele vai meio tirando e esfumando o borrado que você possa ter feito. Agora é a hora do batom. O batom que eu vou usar é esse da Eudora, bem bonitinho, nude. Um nude alaranjado, bem bonitinho. E assim, gente, que ficou o resultado final da minha maquiagem nude, que eu tô praticamente usando essa maquiagem quase todos os dias. Eu vim compartilhar aqui com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.